Giovanni, mas o que você tá fazendo aqui? O que eu fiz durante a minha vida inteira do carro, eu estou ali esperando. Mas infelizmente hoje não é por aquele motivo de sempre, aquele constante, né? Você se lembra-se de que você me fez uma encomenda? É claro! Os 35 mil dólares falsos... De fantasia. Eles estão aqui. Ah, meu Deus, você conseguiu. Eu não sei como lhe agradecer. Peraí, momento, momento. Esse é um assunto sério demais pra que passe assim sem ser absolutamente, devidamente esclarecido. O que é que você pretende? Abra o jogo. Eu pretendo me vingar da cachorra que roubou minha filha. A qual, aliás, eu estive agora há pouco. Dalva. Dalva, que agora se chama Isabel. Mas que raio de história é essa? Eu exijo que você me conte tudo. Eu vou lhe contar, eu vou lhe contar, mas não aqui. Venha, eu vou lhe contar tudo em meu quarto. Epa! Não, nada de segundas intenções. Se você prometer que vai segurar suas mãozinhas bem aqui, assim, amarradinhas, sem se mexer. Claro, claro. Eu vou devidamente as amarrá-las. Então, venha, venha, venha. Você tem certeza do que você está me dizendo do carro? Ou será que não é mais um daqueles maus entendidos? Não, não, não. Não é engano possível dessa vez. É ela, sim. Ela se chama Isabel. Ela é doce. Ela é linda. Ela é muito parecida comigo. Ai, Giovanni. Eu encontrei minha filha, me entende? Eu encontrei minha filha. Eu encontrei minha filha. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.